A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por isso, estamos de volta, eu sou o Pastor Ramiro e você está no canal Terra Fé. Seja muito bem-vindo no meu canal, meio inscrito, meio inscrita, seja bem-vindo você que chegou agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a Caverna de Adulão. Você sabe o que é Caverna de Adulão? Você sabe o que significa Caverna de Adulão, transposto aqui para a nossa realidade como crentes, como salvos em Cristo Jesus? Você sabe o que quer dizer a Caverna de Adulão? Se você não sabe, você vai saber hoje, né? Nós vamos examinar e saber que ensinamentos esta Caverna de Adulão nos traz, tá bom? Mas primeiro a gente tem que saber por que Davi foi parar lá. Bom, Davi estava sendo perseguido por Saúl, Davi era adorado pelo povo, tinha sido ungido pelo profeta Samuel no lugar de Saúl. Então Davi ficou muito famoso, ficou muito conhecido porque matou os gigantes, porque matou muitos filisteus e era muito considerado pelo povo. O povo amava Davi e Saúl se enciumou disso. Saúl começou a ver que ele já não era tão querido pelo povo como ele achava que era e passou a perseguir Davi. Tentou matá-lo de várias maneiras, mas Deus deu o livramento sempre para Davi. E Davi fugiu da presença de Saúl, teve que fugir. Foi parar lá na terra dos filisteus, se fez de louco para o rei, foi parar lá com o sacerdote, o sacerdote deu os pães da proposição para ele, proposição para ele, para ele se alimentar, ele levou a espada de Golias, tudo isso, fugiram de Saúl. E chegou um certo tempo que Davi foi parar nas cavernas de Adulão, ou seja, ficava perto da cidade de Adulão, que ficava perto de Gat, que era a terra dos filisteus. E lá ele se escondeu. E lá não só ele se escondeu, mas também se escondeu a família dele, porque a família dele estava sendo, naturalmente, seria perseguida por Saúl, como também o foi. E lá a família estava lá com ele também. E, de repente, foram recebidos aí na caverna de Adulão por Davi várias pessoas, cerca de 400 pessoas que se encontraram lá com ele. E a gente vai falar justamente disso, daquelas 400 pessoas que ficaram na caverna de Adulão e o que elas significam. Eu fiz uma colinha, como sempre eu faço, pra antes disso, eu quero justificar pros irmãos por que que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo. Eu tomei a vacina da Covid e a vacina da Covid fez doer muito meu braço, minhas costas. Eu fiquei quase incapacitado por causa dessa vacina. Tomei a AstraZeneca, né, como eu sempre tomei, tomei a quarta dose e fiquei com o braço incapacitado. Não só eu, como minha esposa também. E eu fiquei quase uma semana com dor, não tinha condição nem de eu sentar pra fazer esse vídeo pra vocês. Graças a Deus a dor tá diminuindo, diminuiu no braço, não tá mais nas costas. Graças a Deus por isso e eu posso fazer o vídeo pra vocês, que é coisa que eu gosto muito, coisa que eu adoro fazer um vídeo pra vocês, pra vocês se interarem das coisas de Deus. Pois bem, então Davi, lá na caverna de Adulã, encontrou a sua família e se juntaram a ele os que estavam em aperto, os endividados e os amargurados de espírito, ou seja, 400 pessoas, que também seriam chamados logo depois os valentes de Davi, né, aquelas 400 pessoas. Então se uniram a Davi todas essas pessoas. E assim ficaram lá escondidos, porque eram perseguidos também. É, eram perseguidos porque alguns eram endividados, outros eram atribulados de coração, outros também eram amargurados, né, amargurados de espírito. E nós vamos saber o que que significa cada coisa dessa. E nós vamos transpor a caverna de Adulão para o nosso meio evangélico, para nosso ensinamento bíblico. Assim como na caverna de Adulão, a igreja atual também é refúgio. Jesus é o refúgio para essas pessoas. A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A caverna de Adulão representa a igreja e representa Cristo na pessoa da igreja. Porque, veja bem, dificilmente alguém se achega a Deus ou se achega a Cristo quando está tudo bem. Você já conhece alguém assim? Não, está tudo bem, é uma maravilha na minha vida, eu estou bem, não me falta nada, né, e eu vou me aproximar de Cristo. Não. geralmente as pessoas estão atribuladas, as pessoas estão com problemas, as pessoas necessitam de alguma salvação imediata, algum socorro imediato, então vão a Cristo. A própria palavra de Deus diz assim, diz que assim, você está dizendo, hoje eu não tenho falta de nada, descansa minha alma, aproveita as coisas que estão aí, que você tem que aproveitar. Aí a própria palavra diz assim, louco, hoje vão pedir tua alma, porque você não se achega a Deus. Geralmente nós nos achegamos a Deus quando nós estamos atribulados, quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades, quando nós estamos com doença, quando nós estamos aflitos, desamparados, aí nós procuramos a Deus. Isso é natural do homem, isso é natural, porque a palavra de Deus diz que ninguém busca a Deus, ninguém busca a Deus. Nós só buscamos a Deus quando verdadeiramente nós estamos com problemas, estamos com dificuldades, aí o povo busca a Deus. Você pode reparar na igreja, se você fizer uma pesquisa, como é que você vê a Jesus? Não, eu estava muito atribulado, eu estava drogado, eu estava isso, eu era alcoólatra, eu batia na mulher, eu vivia assim, eu vivia assado, aí vim para a igreja. Você pode reparar que 99,9% das pessoas estão assim, estão dessa maneira. Então, pessoas oprimidas, vamos ao primeiro grupo que se encontrou com Davi na caverna de Adulão, que é os que se achavam em aperto, pessoas oprimidas. Mateus 11, 28, como eu disse, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Assim como na caverna de Adulão aquele povo buscou alívio, buscou um socorro, buscou um jeito de se livrar daquela opressão, assim também nós buscamos a Cristo, buscamos a Jesus Cristo, buscamos a igreja para nos aliviar do nosso fato que é tão pesado, tão difícil de carregar, as nossas aflições internas, aquilo que nos aflige, aquilo que nos aperta, aquilo que nos traz a desesperança e nós vamos a Cristo e lá nós encontramos a esperança, nós encontramos a alegria, nós encontramos a paz. É ali, é ali, na presença de Cristo que nós encontramos alívio. Como esse povo aí que se achava em aperto, buscou na caverna de Adulão, na presença de Davi, que representa aí nesse caso aí o próprio Cristo, buscou a ele, é alívio para aquilo que ele estava sentindo, aquela dificuldade que ele estava sentindo. A gente não sabe qual a sua dificuldade ou qual a minha dificuldade também, muitas das vezes a gente não sabe nem qual é a nossa. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, Jesus Cristo é o alívio para o aperto que você está. Jesus Cristo é o alívio, a sua presença quando você o busca em verdade, em espírito, em verdade, ele é alívio para tudo que você está sofrendo hoje em dia, tá bom? Então eles são carregados de pecados, de dúvidas, de tristezas. Cristo vem resolver tudo isso, ele vem limpar de você toda a lágrima, ele vem limpar de você tudo aquilo que te oprime e que faz você ficar desesperado. Às vezes você busca uma caverna de Adulão no mundo natural e você não encontra. Você procura solução para os seus problemas e você não acha, mas você acha em Cristo, você acha em Jesus, acha na sua presença. Glória a Deus. Os endividados, né? Os endividados, né? Que foi o segundo grupo que procurou Davi lá na caverna de Adulão, né? São aqueles aflitos com o dia de amanhã, são os ansiosos, são aqueles que são assombrados por fantasmas do passado. Quando eu falo fantasma, não é manifestação sobrenatural, não. Os pensamentos do passado. Ele nunca consegue se livrar do passado. O passado sempre o cobra. Além das dívidas naturais que todos nós temos, porque não existe quem não tenha dívida, nós temos dívida. Se não temos dívidas de maneira monetária, nós temos dívidas com alguém, com alguma pessoa que nos ajudou. E esse passado, ele cobra, faz cobrança de muita gente. Ah, mas eu vivi assim, eu vivi assado. E hoje eu não consigo feliz, porque eu tenho um trauma do passado. São os endividados com o passado. O passado vive nos cobrando. Vive cobrando a ele uma postura que ele não pode ter. Vive cobrando uma coisa que ele não pode ser. Vive cobrando uma atitude que ele não tem. O passado não só condena muita gente que está dentro da igreja, mas condena também, faz cobrança de dívidas anteriores. Aquele povo que procurou a caverna de Adulão, quando chegaram na caverna de Adulão, eles respiraram fundo. Ah, a dívida não está aqui. A dívida não veio atrás de mim. Eu não estou com a dívida no meu encalço. Graças a Deus, eu estou aqui, estou a salvo das minhas dívidas. Da mesma maneira, meu irmão. Quando você busca Jesus, as suas dívidas vão embora. Eu não estou falando de dívida, de dinheiro não. Que é essa que você tem que pagar mesmo. Não tem jeito, não. Ela não vai embora, não. Embora algumas aí, igreja fala que vai fazer alguma coisa e vai assumir a dívida. Mentira. A dívida vai continuar. Cabe a você saudá-las. Não é pecado você ter dívida, não. Pecado é você ter dívida e não buscar pagá-las. E as dívidas, eu estou falando de dívidas psicológicas, dívidas mentais, dívidas espirituais, que te cobram todo dia. Quando você se achega a Jesus, aquela dívida vai embora. Quando você se aproxima de Jesus, aquela dívida vai embora. E mais ainda, a maior dívida que você tinha, que era a dívida lá do pecado original de Adão, era a salvação que você não tinha, que você passa a ter. Porque o próprio Jesus, este sim, pagou a sua dívida. Colocou a sua cédula, que estava ali imposta, que estava atrás de você, a sua natureza sendo cobrada. Foi pregada lá na cruz. E lá ela está, e nunca mais haverá cobrança dela, porque você está salvo em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Os amargurados, a Bíblia aqui diz, os amargurados de espírito. Quanta gente amargurada você conhece, né, meu irmão? Quanta gente que você conhece que vive amargurado, que nunca está bem, que a situação está sempre ruim, que nunca consegue encontrar alegria em nada. Está sempre amargurado, sempre com a cara amarrada, sempre contrariado, né? São pessoas amarguradas pela vida que levam, infelizes com a situação que se encontra. Embora, às vezes, muita gente que tenha dinheiro também se encontra amargurada, insatisfeita com a sua vida, né? Pelos seus sonhos frustrados, com o espírito enfermo da angústia e dor do seu passado. Tem muita gente assim, meu irmão. Tem muita gente que você encontra que está amargurado, que nunca está bem, que está sempre com um pezinho lá no passado, com as coisas que estão acontecendo. Por mais felizes que as coisas envolvam ele, uma felicidade que eles tenham na vida, eles sempre estão amargurados, sempre estão com a boca cheia de fel, destilando coisas ruins, porque não encontram prazer em nada, porque só encontra uma pessoa que pode mudar a situação dela, que é o próprio Jesus. Aí você vai deixar de ser amargurado. A palavra de Deus diz que ela é amarga como o féu, mas quando desce, quando entra em você, ela se torna doce como o mel. Quando você passa a estudar a palavra de Deus, quando você passa a ter a palavra de Deus como seu guia, como sua luz, como sua lâmpada, a sua amargura vai embora, porque você sabe em quem você crê. Muita gente busca satisfazer os seus desejos aqui na terra, mas nunca consegue. Você sabe, porque conhece gente assim, gente que tem dinheiro, gente que tem poça, gente que tem propriedade, gente que tem até saúde, mas vive amargurado com a vida. Nunca tá nada bem na vida dele. Ah, você tá muito bem, você tá muito lindo, você tá muito maravilhoso. É, mas acontece que eu tive um problema em tal lugar e não sei o que. Sempre a coisa tá ruim. É o povo do copo meio vazio, nunca é o povo do copo meio cheio. É sempre do copo vazio. É sempre do copo meio vazio. Ele sempre vai reclamar daquilo que falta. Só tem uma pessoa que pode preencher a sua vida daquilo que falta em você. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim como aquele povo amargurado entrou na caverna de Adulão e falou, aqui tá tão bom, aqui tá tão maravilhoso. Eu conheço aqui meus irmãos aqui. Olha só, o povo também tá passando dificuldade igual a mim. Vocês estão passando dificuldade? Quem sou eu pra reclamar da minha? Então lá eles encontraram alento para o seu espírito e deixaram de ser amargurados. Louvado seja o Senhor. A caverna de Adulão representa o próprio Jesus, onde nós encontramos alívio, refúgio, refrigério, onde ele sara nossas feridas, trata a nossa alma, assim como fez com aqueles da caverna de Adulão, assim como faz a quem os chega, a quem os procura, a quem os busca, ele nos sara. As nossas feridas anteriores ele cura, desinfeta nossas feridas e delas nós não nos lembramos mais, né? Na caverna de Adulão a gente joga o fardo em Jesus. Nós jogamos nosso fardo. Jesus falou assim, ó, nosso, meu fardo é leve. Troca o seu fardo pesado pelo meu fardo leve. Joga em mim toda sua ansiedade, que aí você vai encontrar de repouso e descanso. Eu gosto muito da palavra aqui, que diz aqui no Salmo 57, no versículo primeiro, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e a sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passe as calamidades. É em Jesus que nós devemos buscar um abrigo, assim como aqueles homens buscaram abrigo lá na caverna de Adulão. Só que Deus, Jesus não é uma caverna, Jesus é o Senhor, é o Rei, foi aquele que fez a caverna de Adulão. E nós buscamos refrigério nele, porque ele é o nosso refúgio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Salmo 142, versículo 5, diz assim, a ti, ó Senhor, clamei e eu disse, tu és o meu refúgio, a minha proteção nas terras dos viventes. O Senhor é nosso refúgio, a nossa proteção. Não existe problema que você enfrente, meu irmão, que Jesus não possa resolver. Jesus pode resolver o seu problema, dá a solução para a sua vida. Louvado seja o Senhor. E por final, a gente tem que lembrar, embora fugitivo, cercado, buscado por Saul para o matar, abandonado, em desesperança, Davi estava refugiado em Deus. Davi estava refugiado em Deus. Deus o socorria. Ele estava refugiado nele. Refugiemos-nos em Deus, meus irmãos, em Jesus, para que a gente seja muito bem abrigado e nada nos aconteça. Embora estejamos muitas vezes nas mesmas condições, fugitivos em nossa tristeza, perseguidos pelo mundo, nós estamos refugiados em Jesus. Refugie-se em Jesus. Busque a ele enquanto você pode achar. Tá com problema? Dificuldade? Busca Deus. Busca o Senhor. Que o Senhor, ele é poderoso para acabar com toda a sua aflição, tirar você da caverna de Adulão, trazer de volta ao mundo real mais uma nova criatura, uma nova perspectiva de vida, curada em suas doenças e enfermidades, tanto pessoais quanto naturais, quanto psicológicos e assim você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de botar o seu comentário lá nesse vídeo. E principalmente, não esqueça de nos acompanhar para cada vez mais nós podemos crescer essa obra aqui. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.